Se o cara for começar agora, pô, eu quero ser jogador profissional. Quanto tempo aí o cara tá bom pra disputar um torneio? Cara, seis meses. No meu ponto de vista, né? Seis meses. Porque aí você tem que ter... Tipo, treino só e treino com squad. Ou seja, tem que ter psicológico pros dois. Tá ligado? Tem que ter... Preparar, tipo... Tem que se preparar, né? Pra treinar e tal. E campeonato é pior porque você fica nervoso, porque é muita gente e tal. Aquela agulhinha toda. Entendeu? Toma gritando e tal. Gritando e tal. Você tem que ter psicológico bom pra isso. Coordenação motora também, que eu tá muito no jogo. Tu faz aquele que faz live aí, que vai ficar puta, de palavrão, pega o fone, joga no chão. Eu já fui assim no começo, tá ligado? Tanto é, cara, que tipo, de madrugada eu não conseguia jogar. Minha mãe ficava falando pra não jogar de madrugada, porque eu gritava muito, mano. Porque, tipo, eu me deixava levar pelo calor do jogo, entendeu? Bora, bora, sei o que, sei o que, sei o que, bem alto. Uma hora da madrugada. Todo mundo quer dormir, eu gritando. Fone de ouvido, né? Eu com fone de ouvido, pai. Já era. Pega o controle. Pega o controle. Mas agora, com essa evolução toda de treino e tal, aí você começa a... Tá ligado? Não, isso é só um jogo e tal. Assim, vamos cabeça no lugar. Mas ainda sai, de vez em quando, gritozinho. Tem que falar no YouTube também? Não, eu parei de fazer. Eu tava fazendo na buia, tá ligado? Só que, quando eu tava mais livre. Agora não tem tempo mais pra nada. É treino, campeonato, em cima de campeonato, em cima de treino, em cima de treino. Agora que eu tô mais livre. Cara, eu acho que tem mais de mil, mano. Tá ligado? Porque tem campeonato de bairro, campeonato de cidade. Tá ligado? O Open Fire é de cidade. O Open Fire e o Black Flag. São o que os mais gostam de jogar. Quando alguém chegar pra tu, pô, R10, tu faz o que da vida? Sou jogador profissional de Free Fire. Tá ligado? Deixa eu explicar, ó. É, mas vamos fazer o quê? Vai casar, não? Não, solteiro. Fica na casa do outro sogro lá. Trabalha com o quê, né? Eu sou jogador Free Fire. É porque, tipo assim, é... Eu tô ligado. No começo... No começo ninguém bota fé, tá ligado? Tipo, a galera fala, não sei o quê, não sei o quê. Mas se eu for parar pra, nesse caso, pra tá explicando assim, mostrar os meus números e tal, não sei o quê, tá ligado? Aí a galera, não, é mesmo dar dinheiro e tal, não sei o quê. Mas, tipo assim, fora do jogo eu também tenho a minha vida, né? Eu estudo e tal. Eu sempre trabalhei, sempre trampei, sempre fui dando o meu próprio dinheiro e tal. Sou da área de saúde, tá ligado? Estudo farmácia e tal. Aí eu tava trampando em farmácia. Falei, não, vou dar uma pausa agora pra tentar viver do meu sonho. E até então tá dando certo, tá ligado? Mas eu tô com a meta pro ano que vem. Eu quero tentar viver do meu sonho e do meu trampo ao mesmo tempo. Tá ligado? Farmácia e free fire. É, eu vou tentar. Porque eu sou apaixonado por farmácia, tá ligado? Sempre gostei, sempre estudei e tal. Sempre fui da área de saúde. Então, eu quero tentar pro ano que vem os dois. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Mas assim, insistindo com essa... Com esse assunto aí. Mas existe um preconceito, né? Muito. Muito. Tipo, eu que já, tipo assim, sem querer me enganecer, já alcancei lugares que na minha favela quase ninguém chegou. E eu ainda sou discriminado. A galera ainda não leva a sério. Tá ligado? Free fire, não sei o que. Se é jogo, videogame, não sei o que. Fala, eu quero tirar a casa do carro, eu quero estar jogando videogame. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô trabalhando. É estranho, né? Tem amigos meus que ficam putos por isso. Tipo assim, puto. O cara, não, eu trabalho acorda cinco horas da manhã. Vou trabalhar e tal, não sei o que, não sei o que. E o cara fica em casa jogando videogame, ganha mais do que eu. Tá ligado? Os caras ficam freados. Aí, beleza. Mas qual a tua idade? Eu tenho 23. Quanto tempo já joga? Desde 2018. Mas comecei pro, pro, pro mesmo ano passado. Em junho. Tá ligado? Eu comecei como influência, mano. Tipo, eu me considero mais influência do que competitivo. Eu tenho meus títulos e tal, mas eu me considero mais influência. Mas quando tu fala influência, influência do jogo. Do jogo. Do jogo. Do jogo. Tá ligado? Então, tipo assim... Então, eu tô começando assim na pegada amadora, aí fui fazendo alguma coisa ali, história e tal. Eu comecei assim. Eu tava trampando, aí eu peguei Covid, ano passado. É, junho, peguei Covid. E na minha rua, todo mundo joga Free Fire. Todo mundo. Só que a molecada, 10, 11, 12 anos, a pegada. E ninguém tinha dinheiro pra colocar no jogo, tá ligado? E eu sempre fui o cara que qualquer jogo que eu entrava, eu só entrava de cabeça. Gastava dinheiro no jogo e tal. Sempre foi assim, qualquer jogo. Daí, eu falei, mano, tô trampando. Tô 15 dias em casa. 15 não, 14. Então, eu vou criar um campeonato aqui na rua pros moleques. Pros moleques jogarem. Fui no mercado. Você já ouviu falar daquele gift card, já viu? Tipo o cartão do Netflix, que tem... Aquele cartão ali, você compra diamante no Free Fire. Diamante é a moeda do jogo. Tá ligado? Eu comprei o cartão daquele ali, chamei a molecada na rua e falei, vou fazer o campeonato. Quem ganhar, ganha o cartão. Tá ligado? A rua encheu de moleque. Todo mundo querendo jogar. Aí, eu criei um assado, depois de criar outra e tal. E assim foi. Aí, a galera começou. Não. Ele faz campeonato valendo diamante. Aí, todo mundo, ó. Em cima. Aí, começou... Aí, ele podia promover o campeonato aí pra galera. Aí, começou no Instagram. Tá ligado? Aí, eu fazia o quê? Eu comprava... Eu comprava dois. Um, eu fazia a minha rua. Tá ligado? A molecada. E sempre... Tô dentro. Tô dentro, eu vou. E eu falava com a galera. Eu falava assim, rapaziada, quem ganhar aí? Posta no Instagram e me marca pra eu repostar. Tá ligado? Aí, começou boca a boca. Começou a subir. Eu tinha, acho que, nove mil seguidores. Nove pra dez. Nessa época. Aí, começou. Onze mil, doze mil, treze mil. Subindo. Tá ligado? Porque o bom favor... E como é a avaliação desse jogo? Tem um juiz? Tem alguma... Tem. Tem, tipo... Tem um narrador. E tem a galera que fica só... Responsável pra ver se alguém tá trapaceando. Alguma coisa do tipo. Tá ligado? Aí, começou assim. Aí, eu fazia o quê? Eu comprava outro cartão pra galera que não é da minha rua. Raspava a numeração de trás e postava no story. Quem pegar, pegou. Quem foi mais rápido, tá ligado? Tirava a foto e mandava no story. Aí, pra vocês. Quem pegar, pegou. Vinte reais, cara. Aí, a galera começa a cair, ó. Direct lotar. A galera querendo, 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 querendo. Aí, toda vez que chegava alguma coisa nova no jogo, eu fazia isso. Entendi. Massa. Tá ligado? Aí, meu engajamento foi lá pra cima e tal. A galera começou a colar e pronto. Aí, virei a influência. Aí, fiquei nessa pegada. Investi, tirando dinheiro pra investir nisso, tá ligado? Fazer campeonato e tal. Aí, comecei a ganhar visibilidade. As organizações maiores vieram até mim me procurar. Pra ser influenciador. Aí, a gente vai nessa pegada, tá ligado? Mas, eu já treinava. Já treinava e tal, não sei o que. E quando eu entrei na organização, eu falei. Não, eu sou influência, mas também quero treinar, né? Quero ser bom no jogo. Quero ser competitivo e tal. Quero entrar no campeonato. Aí, os caras bolou um projeto pra mim e eu abracei. Fui embora. E aí, eu sou. E aí, eu sou. E aí, eu sou. O que é isso?